Você sabe uma pergunta que é um tanto quanto polêmica, Edu, eu vou começar a te trazer umas, vou dar umas cutucadas aí, mas assim, essa que você falou de sócio minoritário, né, que às vezes acaba levando no lombo do fim das contas, e aí você vê muita gente entrando agora no mercado falando assim, ah, eu só vou comprar o N porque o N é a mesma do sócio majoritário, só que ao mesmo tempo a gente viu que historicamente várias empresas que mesmas que só tinham ON, conseguiram de certa maneira lesar talvez o seu investidor, ou enfim, de certa maneira, não entregaram o que o investidor que tinha as mesmas ações do sócio estavam esperando, tipo, você vai pegar uma IRB da vida, né, acho que a gente teve esse emblemático caso de IRB ano passado, e aí até então era uma empresa no novo mercado, mais alto nível de governança corporativa, e aí desenrolou tudo aquilo que desenrolou, eu lembro que na época, a Levanta tinha recomendação, eu lembro na época que você falou assim, ó, é pra vender isso aí, porque a gente não sabe mais o que vai se desencadear, e de ter feito, aquilo lá depois desandou, né, Edu, como que se enxerga essa questão? Dá até pra contar, né, depois, se a gente encerrar aí o Lame B2W, né, que eu achei risco demais, opa, vou sair, estopei com perda, assumindo perda, só que foi uma perda de 6%, depois o negócio caiu 50%, 60%, sei lá. 80%, Edu, eu levei, eu levei, ah, sim, 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 no ponto que eu estava, mas enfim, essa questão de ONPN, assim, eu fico sempre com a liquidez, então assim, eu vou querer sempre a ação mais líquida, por que que a PN da lojas americanas tem um prêmio de 9% sobre a ON? Porque a liquidez é de 4 a 5 vezes maior, né, como se eu estivesse aqui, que agora estamos em pandemia, estamos aqui, é remoto, aqui a B, Chapecó, aqui em São Paulo, mas reunião, uma sala grande, você põe uma porta estreitinha, é muito ruim, como é que você sai da sala? Então, a liquidez é meio isso, você quer sempre uma porta larga para você poder sair a hora que quiser, né, acho que a ação, a gente pensa em longo prazo, pensa em ser acionista, liquida em D mais 2, mas às vezes você quer entrar e sair, e aí, eu prefiro sempre a PN, então, em Itaúsa, a recomendação é a RTS 4, Itaú também é a RTS 4, Gerdau, enfim, todas aí que tem Bradesco, todas as ações que tem as duas, eu vou na PN e na maior liquidez, porque esse negócio de tag along, porque assim, se muda o controlador, na boa, muda a empresa, então assim, a Braskem for sendo vendida, né, a Odebrecht e a Petrobras vão vender, você vai continuar acionista, vai depender de quem vai comprar, vai ser um excelente fundo canadense, com ótima governança e corretíssimo, que conhece tudo do setor, show de bola, se vai ser um controlador meio controverso, não é tão bom, por exemplo, aí é polêmico e aí é um pouco gosto, Júlio Simões, JSL, eu acho o controlador complicado, não quero ser sócio desses caras, até tem empresas, né, como a Iguatemi, que eu acho que agora melhorou um pouco, mas o Gereissat, né, não tinha a melhor das reputações aí, com o minoritário, né, até eu brincava outra história boa, essa que é, quando eles venderam, né, quando eles compraram os 50% da W Torre no shopping Iguatemi, foi quase uma cena do poderoso chefão, né, o Walter Torres sentando com o Gereissat no restaurante público, porque é um negócio quase máfia, né, guardadas todas devidas proporções, né, uma brincadeira aqui, então, você minoritário é uma gotinha nesse oceano aí, né, acho que tem alguns fundos, assim, que são grandes, que são ativistas, daí eles fazem, tem boa influência, né, de melhorar a transparência, tipo o Panvel, que acho que eles tentaram melhorar lá e não rolou, essa também é outra história, cara, então, essa coisa de ONPN, eu foco sempre na liquidez e vamos olhar setor, ver se a empresa é legal, e aí vale a pena ser sócio desse controlador, porque o mercado tem que dar um desconto, né, então, Juros Simões, vamos, as empresas têm um desconto, a Panvel tem um desconto, né, acho que o mercado sempre vai olhar para isso, né, você tem menos transparência, você dá menos bola para o mercado, o mercado vai dar esse desconto. Sim, é que eu realmente, eu não sei de onde que surgiu isso, Edu, da galera, porque às vezes é assim, ó, TPN é ruim, ter UNIT é a morte. Não, UNIT é esse outro mito, eu acho que assim, eu não sei por que a galera acha tão ruim, né, então, Banco Inter migrou para a UNIT, eu não gosto de Banco Inter que eu acho caro, mas se eu fosse comprar, vou na UNIT, pra mim também tem UNIT, a Taesa também é UNIT, eu acho que tá assim, é só um jeito ali de fazer a estrutura, né, que é estranha no Brasil, o ideal seria se tivesse só a UN, concordo, mas no Brasil tem isso, né, principalmente em empresas antigas, né, dificilmente você vai ter empresa no novo mercado antiga, né, é difícil. É, eu acho que é muito mais essa questão de se entender primeiro a empresa, né, porque às vezes não adianta você simplesmente descartar, por exemplo, uma Taesa, porque eu vejo gente fazendo isso, tá, Edu, gente descartando Taesa porque ela tem UNIT no fim das contas, e eu falei, putz, cara, pra quem pensa em carteira de dividendos, tipo, como é que você vai descartar uma Taesa? Tchau, tchau.